Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer uma atualização de BIOS da sua placa-mãe. Então, recentemente, eu adquiri uma B760M Aorus Elite AX DDR4. Eu preciso fazer a atualização de BIOS dessa placa-mãe. Eu tava na página de outra B760, sem o M. Então, vocês precisam prestar atenção... Essa luz piscando aqui tá de sacanagem, calma aí. Pronto, vai ficar meio escuro, mas eu vou conseguir mostrar. Vocês precisam prestar atenção qual que é exatamente o modelo da sua placa-mãe. Isso vem escrito na caixa da sua placa-mãe. Ou vocês podem clicar em Pesquisar, DXDIG, e ele vai aparecer o modelo exato da tua placa-mãe. Você vai vir aqui no navegador, vai entrar com o modelo na página da sua fabricante. Entramos aqui. A gente verificou que a nossa BIOS tá em F15. Então, eu fiz download da F16, F17 e F18D. Botei num pendrive, tô com um pendrive aqui. Já baixei todas as BIOS, porque eu vou instalar uma por uma pra não dar problema. E aí, pronto. Descompactei, deixei um pendrive formatado só pra isso. E aí, eu vou reiniciar o computador, apertando a teca F12. No seu, pode mudar. Aqui, pra entrar na BIOS é F12. E vou fazer a instalação diretamente pela BIOS do computador. Maravilha, né? Tô com o pendrive ali. E aí, reiniciar o meu computador. É, vou reiniciar sem instalar as atualizações. Que aí, eu já faço a atualização da BIOS e depois eu faço as atualizações. Então, reiniciar assim mesmo. Aí, vocês vão ver que ali tem um botão de opção pra gente fazer, pra entrar na BIOS. Lembrando que a minha BIOS é F15, tá? E eu vou fazer um vídeo outro pra vocês. Tem um pendrive ali de BIOS. Tem um USB de BIOS ali, que eu queria usar ele, só que eu ainda não aprendi a fazer. Então, eu vou fazer um vídeo separado, ensinando a fazer a atualização por aquele USB de BIOS que tem ali no painel traseiro da placa-mãe. Então, vamos clicar aqui em F12. Eu acho que é o F12 que a gente entra na nossa BIOS. Aí, eu vou clicando aqui em F12. Eu não sei se deu tempo. Provavelmente não deu tempo, ele vai entrar direto na navegação. É, não deu tempo. Então, eu vou reiniciar de novo e vou clicar em F12 de novo. Olha, galera. Eu abri o Gigabyte Control Center. Aqui, ele já tá... Ele tinha a atualização da BIOS aqui. Então, eu preferi entrar nele e ver a atual firmware, né? Que já tava aqui. Eu acabei de ver que ele tá atualizando da versão 15 direto pra 17. Pronto, tá reiniciando. Ele tava ali atualizando. Agora, tá fazendo o reinicio, né? Do computador. Aí, vai fazer a atualização ali. E, provavelmente, vai pra versão 17. Como já tá na 18, eu não sei se vai ter a 18 ali. Provavelmente, eu não vou precisar do pendrive pra fazer o restante das atualizações, se a versão 18 aparecer ali. Ele já reiniciou, já entrou aqui na página da BIOS. É a primeira vez que eu entro nessa BIOS. Eu troquei de placa-mãe, né? Então, eu tô com essa B760M Aorus Elite AXDR4. A BIOS dela tá na 15. Ela é de 10 do 16 de 23. E ele tá atualizando pra versão F17, que é 5 do 9 de 2024. Ele já entra nessa parte aqui. A BIOS é bem bonitinha, ó. Updating BIOS. Eu não sei se isso ocorreu, porque eu botei o pendrive ali já com as BIOS que eu acabei de fazer o download. Mas tá aí fazendo a atualização. É muito mais simples do que vocês veem aí na internet, tá? Dizendo que você precisa baixar o drive e tal. Se você tiver o Gigabyte Central Control instalado, e é o que você deveria fazer sempre que você compra uma placa-mãe nova, você entra no site do fabricante, vai lá na opção da sua placa-mãe e baixa todos os drivers e softwares atualizados. Depois, se você não gostar, vai apagando. Se não for útil pra você, pode ir apagando. Mas esse software aqui é muito bom pra facilitar a sua vida. Então, estamos aqui fazendo a atualização. Tô aproveitando aqui pra ler o papelzinho da Gigabyte aqui, ver se tem alguma coisa importante. Mas tá tudo em inglês, eu tô reboot automático. Tá tudo em inglês e eu não tô muito afim de tá lendo em inglês, não. Então, esse papelzinho vai pro saco. Reiniciando. Olha, ó. Tá até com a luz normal, sem ser a default. Ó. Desligou, ligou de novo. Tá dando esse barulhinho aí direto. Liga, desliga ali. Tá fazendo barulhinho, agora tá dando sinal. Ó, o boot é no F12, ó. Kflash é End. Bills Setup. Ah, o F12 é Boot. Tá certo. Delete que você vai pra Bills. Então, você vai entrar na Bills, pelo menos nessa daqui. B760M Euros Elite. A XDR4 é o Delete que você entra na Bills. Alguns mudam, mas no geral, esse que é o Delete mesmo. Vamos ver. Aí, eu acho que ele aproveitou pra fazer as atualizações do Windows Update. E pronto. Aqui ele já tá fazendo o login automático no Windows. Aí ele já liga direto o Gigabyte Control Panel. Control Center. Ó, aí veio pra cá. Vamos ver. Vamos aqui em Update. Information. Pronto. Não tem nem a opção de escolher a Bills. Então, parece que estamos com a Bills atualizada. Safada, inclusive, acabou de... Que eu não pedi pra instalar. Vamos aqui em Update. No Updates Available. Reiniciando novamente, porque ele realmente instalou a versão 17. Vai aparecer ali na tela o primeiro bootzinho. A gente vai sair clicando Delete. Primeira informação que vai aparecer na tela. Ó, já tô clicando Delete. Pronto. Delete. Vamos ver se eu fui rápido o suficiente. Provavelmente, não. Não. Então, vou ter que, de novo, reiniciar o computador. Dessa vez, mais rápido. Quando ele der qualquer piscadinha aí, eu já vou clicar em Delete, porque parece que ele tá demorando, porque eu não vejo, por causa da tela, que demora ali, a sensibilidade da tela. Ó. Ligou o mouse, eu já vou clicar Delete. Mouse desligado. Pronto. Delete. Já tô clicando. Antes de aparecer qualquer informação na tela, porque meu mouse já ligou, eu já tô clicando Delete aqui. Pronto. Aí, entrei na BIOS. Ó. Olha como ela é diferente. Ó. CPU Frequency. Olha que doideira. Frequência da CPU. Frequência de memória. Isso tá errado, porque minha memória é 2.666. Então, isso aqui já vou alterar. Tá? Aí, a versão da BIOS. Modelo de placa-mãe, processador, temperatura do processador, temperatura do sistema, voltagem. Aqui, meus periféricos, né? Smartphone 6, velocidade das fãs, papapá. As memórias. E aí, só tem um negócio errado, porque as minhas memórias, elas são 3.200 e 2.600. Aqui, tem duas que tá mostrando 2.400. Então, isso aqui tá errado. Precisa mudar isso. Inclusive, eu vou... Isso aqui, eu vou ativar. Ah, não vou, não. Porque eu não sei de qual é isso aqui. Vamos em... Favorites. E buscar BIOS aqui. Ah, não. Vamos em... Ah, não. Kflash. Kflash. Ah, aqui tem Update Bills. Aí, eu clico em File. Ou é Task. Ah, não. Cliquei ali. Aí, vamos clicar aqui em F18. Ih, não tá aparecendo, não. Ah, tá. Temos aqui a janela, né? Completa. Aqui, eu tô dentro do pendrive que eu instalei lá. Aí, eu vou clicar aqui nessa opção F18. Aí, aqui ele mostra... A BIOS. Aí, eu posso clicar aqui nos outros. Não tem nada, então, eu vou voltando. Opa. Yes. Ok. Pronto, F18. Aí, eu vou vir aqui. F18. Clicar nessa setinha. Aí, ele vai perguntar se eu quero instalizar. Atualizar. Vou clicar em Sim. Aí, ele já atualiza. A imagem correta. Ok. Aí, eu posso apertar esse botão aqui. Qualquer botão do teclado, ele vai iniciar. Aí, qualquer coisa, ele vai desligar. E vamos dar OK. Aí, ele vai fazendo a atualização agora. Já tá reiniciando de novo. Pronto, fazendo. Tá verificando o arquivo. E pronto, tá fazendo a atualização. É. De qualquer forma, eu tenho que voltar aqui na BIOS. Atualizado. Aí, vai fazer o reboot agora. Normal ela desligar assim e dar esse som, tá, rapaziada? Significa que fez a leitura da BIOS. Teve uma atualização de firmware. Aí, ele reinicia de novo. Aí, ele demora pra ligar justamente porque tem dois SSDs mais um HD de 2TB. Então, ele faz essa leitura aí. Depois, eu vou ajustar pra fazer um fast boot, né? Pra ele não precisar fazer a leitura de tudo pra fazer o boot rápido. Aí, eu não preciso esperar tanto pra fazer esse login aí. Pronto. Login. Aí, eu vou Windows R. DX de AI. Vou dar OK. E aqui, ele já mostra pra mim a atualização aqui. Ó, a versão ali. F18D. A minha placa-mã em cima e todas as outras configurações.